é só ver só ver trova começando mais vídeo aqui no canal rapaziada tem muita relação que sei que vocês não gostam bota fé só deixa aquele like vão aí fortalece bastante tá ligado tenta deixar iguais o tipo de se der mil visualizações deixar mil likes tá ligado ou pelo menos fazer alguma coisa se não gostou do vídeo deixa deslike aí para fortalecer morou comenta também a respeito do vídeo querendo ou não se dá um feedback legal morou vai só mais um esquerdo puxou aí tem capa de capa no mercado é o problema puxa para esquerda é ele é ele mesmo é tá achando que vai ganhar puxa para a esquerda pior do mundo o cara voltou em mim, o cara voltou em mim, o cara voltou em mim deitei um boa deitei um pega pra mim, isso dai para, ralho, é isso, mano batei outro eu tenho comigo, meado, menos 100 deitei um deitei um boa decapa aqui comigo tomei da finalização ganhei 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 é o kraukis o robo ta vaga cara mata, é o crack eu vou deixar esse zoom não, vem, vem vai salvar deixa eu salvar olha como é que eu jogo e jogo estou travando o corpo dele vai vai mata ele logo bota um gelinho eu quero só 12 calma ó o gorilu, gorilu calma ele desceu eu vou rush eu quero o satis 12 eu quero o satis 12 complexo entregou é o krauk cara é o krauk mano porra carai, eu sou meia do mundo que lixo calma, ele morreu aqui hoje voa na garagem voa na garagem voa na barra voa na barra caramba que isso? na placas ó pulou muito peito voa na terra voa na terra cliquei vc que eu não to eu não acoloro que eu não to vai correr vai correr vai correr que eu voa na casa do carai eu vou pular foda-se daqui eu me deca o giro a gente vai ter um quarto direito por favor por favor rip 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 ta ameaada deitou ai deitou ai de ralo mas eu trouxe um lugar paralho paralho derrota é certa ele vai pular aqui atras entregou outro entregou mais um entregando é não foi o que matei não infelizmente nao que ta direita ta negando em algum fato ai gente ai falei caralho como eu consigo ser tão bom assim mano pule em mim pule em mim o 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